Oi gente linda, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um vlog de hoje. Hoje a Isabela completa, quer dizer, ontem ela completou 8 meses, mas a comemoração vai ser hoje. E eu vou mostrar tudo pra vocês, vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai lá na minha sogra. E hoje também é aniversário da Dani, que é a irmã do Eduardo, a tia da Isabela, então vai ser bem legal. Eu já estou pronta, maquiada. Deixa eu pegar uma luz aqui, ó. Nem acredito, gente, porque agora, com o nenê, eu fico só de qualquer jeito. Então nem acredito que eu estou maquiada aqui, eu estou com o batom da Boca Rosa. Gente, esse batom dura horrores. E as minhas unhas é o batom, é o esmalte da DNA. Gente, ele é muito vivo, ele é muito neon. Maravilha, já estamos no carro, a Isabela já está toda presinha aqui. E ó, assistindo o DVD dela, papai de plantão, isso aqui é vida. Você consegue pôr o desenho que você quer, ó. E olha a alegria, ó. Ai, que linda! Gente, tudo de Flamengo. Olha, é a Isabela e a tia Dani, que é aniversário. Olha esse bolo maravilhoso. Tudo isso aqui, a papelaria é do Ateliê Ternura. Vou deixar o espalhão pra vocês. Ó. Que gostoso. Ó, as bexigas, eu cheguei com essas bexigas também. É do Pará, né? E o Pará, isso também é do Ateliê Ternura, gente. Gente, bexigas. E o bolo, gente, todo mundo vai aqui. E essa aqui é aquela torta tradicional. Nossa, sardinha, tem azeitona, tem ovo, que gostoso. E fora a berinjela, né? E a berinjela. E os lanches de metro, nossa, quanta coisa. Lanche de metro. Olha a Isabela aqui. Ai, tem molho de cebola. Tem molho de cebola. É diferente, no infusão, não é chique, assim, quanto de metro, não. Na galeria dos pães. Nossa, essa caixa lá. Esse aqui ficou gostoso. Dá só. Vai, Dona Elisa, deixa eu filmar aqui, ó. Dona Elisa, que eu não tinha seis meses. É a Isabela em pessoa. Aqui é? Olha. Tu é? É. 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 É igual. Gózinha. Olha, ela fica séria. Aí, Isabela, você encontrou aqui o meu avô. Meu Deus. Ai, que linda. Vamos ver o Horácio. O que que o Horácio vai falar? Horácio não me. Traga uma alha pra você. Vamos, olha como ela tá linda de plamindo. Vou pegar a Isabela. Ela tá de plamindo. Olha o vestido, olha o sapato dela, gente. Tá. Tá linda. Tá linda. Olha o sapato. Olha o sapato dela. Ai, Isabela. Tô com vontade de abraçar. Muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data felicidade. Muita felicidade, muitos anos de vida, tudo é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Oi gente, tem gente aqui que já tomou banho, só a mamãe que tá toda maquiada, que vai tomar banho ainda. Vizinha tá aqui ó, acordada, mas ela tá com sono, já dormiu e agora tá acordadinha, ó lá. Gostou da sua festa? Fala pras pessoas, amanhã a gente mostra mais um pouquinho do dia dela, tá bom? Beijo gente, até daqui a pouco, beijo. Fala beijo, beijo. Oi gente, já estamos aqui outro dia, hoje eu vou gravar, já estou com meus cabelos secos. A Zy tá aqui ó, com a dona Isabela. Tá aqui ó, carinha dela. Fala oi gente. Pega o cabelo da mamãe, puxa todo o cabelo da mamãe. Olha lá. Vamos morder, vamos morder. Vamos morder essa cara de sono. Então, como a gente vai fazer gravação, a Zy fica com a Isabela porque não dá, né gente? Ou a gente grava, ou a gente fica com a Isabela. Tem alguns recebidos aqui que eu vou mostrar pra vocês rapidinho, que eu recebi da Kumarina. Ai gente, ela me segue, ela me assiste, super legal. E vou mostrar no dia um pouquinho pra vocês de como é um dia de gravação, certo? Olha só que legal gente, eu recebi a linha completa dela com a Arela. A Arela Makeup que é maravilhosa. E olha só essa paleta. Só pra vocês ficarem. Olha isso. Muito linda. Então eu vou gravar vídeo de recebidos, testando. Tem também aqui ó, os iluminadores. Olha isso gente. Muito bonito. E eu fiquei muito feliz de receber, tá? Aqui é o pulo a pulo da Isabela, onde ela fica. Então, às vezes, sempre que eu faço stories, ela tá aqui. E ó, eu fiz um swatch aqui na minha perna dos iluminadores pra vocês verem. Olha que legal. Tá? Então agora eu tô esperando o março. Aí já deixei minhas coisinhas ali, ó. Aqui é onde eu gravo tudo pra vocês. Lógico, a gente tira tudo aqui da impressora, porta-retrato, tudo, pra gente gravar. E agora a Zy vai ficar aqui com a dona Isabela, ó. Você vai assistir desenhinho? Ó, nós tiramos todos os top-power que a minha torneira quebrou, né Zy? Eu mostrei a papinha da Isabela. É a papinha que minha mãe faz, ó. Já mais grossinha. A gente vai esquentar. E tem também a papinha doce. E olha, tudo isso aqui depois pra gente guardar, mas só depois das gravações, né, gente? Porque senão a gente fica doida. Quem tá chorando? Quem tá chorando? Você tá chorando? Ai, fêmezinha. Ai, meu Deus. Fica aqui, ó, com os brinquedinhos. Ai, meu Deus do céu. Você é linda da mamãe? Eu não quero papo. Tá aqui, ó. Eu não faço das amigas. De coelhinha. Oi, gente. Você quer fazer ela sorrir? Sim. Oi, hein. Ela quer mexer. Olha, vai, vai. Gente, a gente tá aqui numa fábrica de fotos. E a Isabela vai tirar foto, né, Isabela? Ela vai ser pintora hoje. Né? Ó, então é assim também. Que é bem legal. E aí vocês vão acompanhar um pouquinho que eu vou acompanhar. O ensaio dela beijou. A Isabela. Avisa a Ludi que é hoje. A gente vai sair de um sorriso. Oi, gente. Nossa senhora, onde você pega esse laço enorme? A cara dela. Oi, Isabela. 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 Ah, é assim, ó. Olha o copo. Olha só. Não, tem que acessar o papel. Vamos lá. Ai, é assim. Ai, é assim. É assim. É assim. É assim. Tchau. 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 Ai, Isabela. Isabela. Sorriso. Sorriso. Eee. Já sei que vai dar o papel de fora. Já sei lá. Sorriso. Sorriso. Eee. Sorriso. A moba dela. Isabela! 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 Vou pegar! Eu vou pegar! Isabela! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Isabela! Vem um gol pra mim! Vamos pegar ela aí! Que Isabela! Pelo amor de Deus! Eu vou pegar!